Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao canal Carsug. Eu sou a Cláudia Carsug e hoje eu vou falar com você sobre este carro aqui, o Mini 100% elétrico. Você já deve conhecer a versão S, a combustão, este é o 100% elétrico. Se você é fã de carro como eu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar deste carro aqui, o Mini. Ele nasceu em 1959 e ele é produzido no Reino Unido, em Oxford. Vamos dar uma olhadinha aqui na frente dele. Ele tem esta grade em black piano e aqui ele tem os sensores de estacionamento na frente. Além destas entradas de ar aqui, que de fato são passagem de ar. Esta é uma entrada aerodinâmica. Vou passar aqui na frente e quero mostrar para vocês agora os faróis. Vou abrir o carro para a gente poder ver. Eles são em full LED e eles são compostos por quatro módulos dentro. Ele tem uma função muito legal, de segurança inclusive, que quando você está em uma estrada, se você vira para a esquerda, parte deles vira para a esquerda, parte continua iluminando a estrada. O mesmo raciocínio acontece para a direita e quando você está em linha reta, ele também está iluminando o seu facho principal. Se vier um carro do outro lado, ele desativa a parte que vai pegar no carro e continua te iluminando a frente. Um sistema de segurança muito, muito bem bolado. Vindo aqui para a lateral, ele tem esta roda linda, aro 17, com pneu Pirelli 205-45. Existe a possibilidade de você colocar o espelho com a capinha amarela, que aí fica combinando com este amarelo aqui da roda. Aqui na lateral a gente tem a inscrição S e esta tirinha aqui é o repetidor de seta, que em alguns carros fica no espelho e neste caso fica ali. Vindo aqui para a lateral, então, o espelho branco. A gente tem, ele é bitone, o teto de uma cor e aqui de outra cor. Vindo para cá, vamos vir para trás. A gente tem sensor de estacionamento na traseira, um charme, esta lanterna, que ela tem a bandeira do Reino Unido aqui dentro. Fica muito, muito legal. Aqui atrás a gente vai abrir o porta-malas, um porta-malas pequeno, de 211 litros. E a gente tem os cabos de carregamento aqui, que depois eu vou falar com vocês. Vocês podem observar que não tem estepe. Por quê? Porque os pneus são ham flat. O que são os pneus ham flat? São os pneus que você pode usar. Se furar, acontecer alguma coisa, tem um compressor que você consegue encher o pneu e se abaixar de fato e rodar mais ou menos mais uns 80 quilômetros, até você ter um ponto que você possa fazer a troca desse pneu, fazer a reparação desse pneu. Isso é outro item de segurança super importante. E o que o MINI jamais quis perder foi o espaço interno. Então, dessa forma, mantendo esse pneu ham flat, ele consegue manter esse espaço interno. Além do motor que eu vou te mostrar lá na frente, que é o motor transversal, que também foi feito pensando em preservar o espaço interno. Vindo aqui para a lateral agora, eu quero mostrar para vocês essa portinha, que é a porta do carregamento elétrico. Lá dentro a gente tem as pontas e aqui a gente tem as duas tomadas. Se vocês olharem aqui dentro da portinha, quando você põe para carregar, aparecem essas luzes que te indicam se está carregando, se tem algum problema na conexão que você não encaixou direito, se está tudo ok. Então, aqui, através disso daqui, você consegue saber se o carregamento está sendo efetivo. Agora, eu quero que você venha conhecer lá dentro comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vem conhecer o carro aqui. Estou com a chave no bolso, basta eu me aproximar, abro a porta. Como o carro é duas portas, eu vou começar mostrando aqui, essa daqui para vocês. A gente tem acabamento em black piano, essa parte aqui em couro, o controle elétrico dos espelhos com a função tilt-down. Quando você trava o carro, eles fecham totalmente. A caixa de som, que é Harman Kardon, e um porta-objetos. Se a gente olhar aqui o assoalho, super bonito, com essa tira escrito Mini Cooper S. Os tapetes também bordados. O banco em couro. Não são elétricos, tá? Os acionamentos são manuais. E aqui você pode esticar para ter uma posição melhor para dirigir ou diminuir. Agora eu vou entrar lá atrás, deixa eu passar aqui na frente. Tem mais uma marca aqui no couro com a bandeira do Reino Unido. Eu vou puxar aqui e vou entrar no carro para mostrar para vocês como é que funciona aqui atrás. Apertado, obviamente, né, gente? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um porta-copos e em cada lateral tem mais um porta-copos, além das caixas de saída de som. Acho que dá para ver direitinho, né? O banco tem as fixações Isofix. E se você quiser rebater o banco para ter um espaço maior no porta-malas, também você consegue. Aqui, para vocês terem uma ideia... Eu estou apertadinha, tá, gente? Não é... Basicamente o carro é para duas pessoas, né? Se quiser colocar mais duas aqui, dá, mas ok. E essa coluna aqui é a alta, essa parte aqui do meio. Então, portanto, são de fato dois lugares aqui atrás. Agora, vamos lá para frente para conhecer o resto. Vou passar as medidas para vocês. Ele tem de distância entre eixos 2,49 metros, de altura 1,43 metros. Lembrando que ele é 1,8 centímetros mais alto que o Mini Cooper S a combustão. A largura 1,72 metros, comprimento 3,85 metros e o centro de gravidade é 30 milímetros mais baixo que o Mini Cooper S. Agora, quando a gente olha, ele é aqui dentro. Do lado esquerdo, eu tenho o apoio de pé, a alavanca para abrir lá na frente, o comando dos faróis e a direção. Eu tenho ajuste de tanto altura quanto de profundidade, que traz bastante conforto para você achar uma posição bem gostosa para sentar. O banco é muito, muito confortável. Você se sente abraçado por ele, mas tem uma espuma bem grossa que traz muito conforto. Pessoal, olha que legal, que charmoso. Para ligar o carro é esse botão aqui. Eu aperto para cima, ele faz esse barulho e o carro está ligado, está pronto. Sobe o Head-Up Display, que ali ele projeta a velocidade. Agora está aparecendo o nome Mini, projeta a velocidade, que é uma forma também mais segura de você não precisar ficar abaixando os olhos. Vamos lá, o volante, um volante de couro, tem essa parte ergonômica aqui, muito boa, você apoia o dedo aqui, muito confortável, ou se você colocar mais para cima, ele segura aqui, mas na verdade a posição correta é essa, né? Desse lado aqui a gente tem os controles do piloto automático, ele não é adaptativo, ele tem um alerta de colisão frontal, que se você tiver em uma velocidade maior que o carro da frente, ele vai te dar um sinal para você diminuir, mas ele não diminui automaticamente a velocidade, tá? Deste lado aqui a gente tem os controles desta parte aqui do kit multimídia, da central multimídia, que a gente já vai mostrar. Muito legal, ele sempre tem em alguns lugares a bandeirinha do Reino Unido, o volante não é reto aqui, a base não é reta, como os carros esportivos normalmente são. Desse lado aqui eu tenho pisca, limpador de para-brisa e eu já mostrei o acendimento dos faróis. Essa tela aqui eu achei lindinha, ela tem 5 polegadas e ela te mostra uma série de informações. Aqui, por exemplo, o quanto eu já usei de carga do carro, a velocidade e eu quero mostrar uma coisa muito legal para vocês. Vocês estão vendo aqui escrito charge? Se eu apertar um botão aqui do painel, eu desabilito, deixa eu fazer aqui, depois eu mostro em detalhes. Eu desabilito aqui, então o que acontece? A regeneração de energia acontece quando eu freio e se eu ativar esse botão, quando eu tiro o pé do acelerador ele já começa a frear. Tem gente que não gosta, que não se acostuma com essa desaceleração, então ele desabilita. Mas lembre-se que é uma forma de você reaver energia para o seu carro. Vindo aqui para o lado, detalhe importante, são 6 airbags, mesmo num carro desse tamanho, são 6 airbags, aqui todo o acabamento em black piano e aqui o meio, gente, é um show, né? Não tem como não apreciar um visual desse. Essa bola é característica do Mini, todos os Mini que você conhece, você pode ver que vão ter essa bola e ela tem uma central multimídia muito, muito inteligente, que eu posso mexer tanto touch como eu posso mexer por aqui, ó, gente, nisso daqui, que vocês veem que tem um meio que um trackpad aqui. Então vamos lá, vou mexer aqui. Eu tenho, com o Sérgio já vou mostrar, eu posso usar o navegador, inserir endereços, eu tenho a Central Mini, o meu Mini, que é muito legal, que você usa tanto por aqui quanto pelo aplicativo. Eu baixei no meu celular, depois eu vou mostrar a tela para vocês, que você consegue acessar todas as funções daqui através do aplicativo. Então, por exemplo, eu posso, mexendo aqui, configurar o sistema, eu posso ver os conteúdos do menu principal, posso programar a recarga, se de repente você acha que a sua, você sabe que a sua energia custa mais barato, sei lá, a partir das duas da manhã, você pode programar a recarga a partir desse horário, você pode definir o perfil do motorista e aqui você tem vários status do veículo. Então vamos lá, indicador de anomalia nos pneus ativados, você pode ativar ou desativar, você pode, aqui dos pneus, né? Aqui não tem nenhuma entrada, aqui vamos ver lá, históricos de serviço, fluido de freio, momento da revisão e aqui o teleservice report que ainda não foi efetuado, eu vou mostrar depois para vocês, vamos voltar. Voltando para cá, perfis do motorista e tecnologia. Aí, além do meu Mini, o que eu tenho aqui? Aplicativos que você pode usar, que você pode... Ah, vamos voltar lá, só para mostrar uma coisa para vocês, serviço de concierge. Vamos tentar fazer uma chamada e ver como é que funciona. Oi, boa tarde, meu nome é Cláudia, tudo bem? Tudo bem, e a senhora? Tudo bem, é o seguinte, eu sou jornalista, eu estou fazendo um vídeo avaliando o Mini Cooper elétrico e estou mostrando o serviço de concierge. Eu gostaria que você me ajudasse falando a partir da minha localização, por favor, qual é o posto de recarga mais próximo que eu tenho. Um momento. Muito obrigada. Aqui me aparece um posto de recarga 3,5 km, mais ou menos, na senhora. Na estrada, na Castelo? Na rodovia presente Castelo Branco. Perfeito. É sentido São Paulo ou sentido interior? Sentido São Paulo. Perfeito. Deve ser dentro de algum posto de gasolina, né? Aparece o nome para você do posto ou não? Me parece ponto de recarga BMW do Brasil e Fasano. Tá, ok. Na hora que eu voltar, eu procuro. A gente só queria testar mesmo o funcionamento. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Obrigado, senhora, por utilizar o BMW Connected Track. Tem uma ótima tarde. Igualmente. Tchau, tchau. Aí eu encerrei. Posso usar também o Alexa, Amazon, se você tiver o Amazon Alexa. E uma coisa muito legal aqui. Vocês estão vendo esse círculo aqui? Isso daqui me mostra com a autonomia que eu tenho deste carro, até onde eu posso circular. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem de São Paulo a Ribeirão Preto, obviamente você não vai chegar até Ribeirão Preto. Você vai ter que parar para recarregar. Então, você usa o Concierge para saber onde é o posto. Você programa. Você sabe que você tem um raio de 50 quilômetros aqui tranquilo que você pode andar. Você pode dar o zoom para ver onde a gente está, até onde vai. E a hora que você estiver chegando perto desse círculo, é bom que você se programe antes. Você precisa recarregar o carro. Então, te dá todas as informações. Isso você também pode ver através do app da Mini. Super interessante. Lembrando que a autonomia informada no ciclo europeu é de 234 quilômetros. Mas você pode mudar isso. De que forma? Se você usar o modo Green, aqui ele tem modos de direção. Então, por exemplo, se você colocar no modo Sport, ele vai gastar mais energia. Se você colocar, vamos lá, peraí, no modo Mid, seria uma forma equilibrada. E você tem o modo Green. Você ativando esse modo Green, ele ativa aquele pedal onde você recupera energia e também ele desliga o ar-condicionado. Então, você não tem condição nem de aquecer nem de resfriar o carro, mas você ganha autonomia. Numa situação que você precisa disso, é super interessante. E aqui também, ele te mostra a forma da sua condução. Se você está guiando de uma forma mais econômica ou menos. Eu achei, além de, obviamente, muito funcional, cheio de situações de segurança aqui, de itens de segurança, eu achei um charme. Vindo para cá, o ar-condicionado Dual Zone. Aqui, então, esse daqui é o botão que eu falei para vocês, que você ativa no painel a baixa recuperação de energia ou a alta recuperação de energia. Aqui, você pode ligar e desligar os sensores lá da frente, desativar o controle de estabilidade e aqui ativar os modos de condução. Aqui para baixo, a gente tem uma entradinha USB. Ele funciona com Apple CarPlay. Aqui, a gente tem dois porta-copos. Esta alavanca do câmbio que você precisa segurar aqui do lado para poder engatar as marchas. Eu já vou aproveitar, engatar a ré, que eu quero mostrar para vocês a definição da câmera. Vamos dar uma rézinha para que vocês vejam a definição da câmera. Muito, muito boa. Ele tem alerta visual e alerta sonoro também de obstáculo quando você está para trás. Para você parar o carro, basta você apertar aqui o P. O freio, se você quiser mexer, é aqui, mas ele já freia automaticamente. E como eu disse lá na central multimídia, aqui também você tem os acessos da central multimídia. Eu tenho um espacinho aqui, o apoio de braço, super confortável, com um porta-objetos aqui dentro. Também gostei bastante. Em termos de espaço, gente, ele é muito inteligente, que é o que eu falei lá. Ele foi criado no pós-guerra, esse carro nasceu no pós-guerra, e ele tinha que ter espaço. Então, ele tem uma inteligência muito grande aqui dentro para oferecer isso. Acabamento em black piano, as saídas de ar-condicionado, olha o porta-luvas que bonitinho. Ele é fixo lá e só a porta dele abre e fecha. Agora, aqui em cima, eu tenho também este pianinho de opções. Deixa eu mostrar antes aqui uma coisa que eu amo, que é espelho com luz, ambos os lados, tanto para motorista quanto para passageiro, espelho com luz. Aqui a gente já tem o acesso das luzes. Aqui, se você precisar, estiver numa emergência, você pode apertar o botão SOS, que o concierge vai atender, ou caso você sofra um acidente, Deus me livre, e você estiver desacordado, vai ser enviado uma notificação para a central e vai vir o socorro para você. Vindo... Ah, aqui o botão que eu quero mostrar. Aqui, peraí, peraí, a gente tem a cortininha dos dois lados, tá, gente? Na frente eu puxo e quem está lá atrás pode abrir a cortininha também. Mas a parte que abre do teto é essa. Basta eu dar um comando aqui, ele abre. Está um dia bonito, bem gostoso para isso. E do outro comando, ele fecha e deixa um pedacinho aberto. Aí, para fechar de vez, eu aperto mais uma vez aqui o comando. E, se eu quiser, fecha de novo a cortina para deixar escurinho aqui dentro. Gostou? Deixa seu like no vídeo, me fala o que você está achando. O carro é demais, né? E quero saber o que você acha também. Vou colocar uma pergunta aqui. Esse carro é um carro de mulher ou é um carro para homem? Ele é esportivo, mas ele tem uma pegada muito feminina. Tem muita mulher que usa esse carro. Deixa aqui falando o que você acha. Agora eu vou te convidar para ir lá ver o motor. Vamos lá conhecer o motor. Vem comigo. Vamos lá. Eu abri lá aquela alavanca duas vezes e olha que fácil para abrir o capô. Ele é leve, abre super fácil e tem aquele acabamento fonoabsorvente que eu amo. Lembrando que este carro é o primeiro carro a ter o motor transversal de série. Isso foi feito, como eu já expliquei para vocês, para não perder espaço lá dentro. Esse motor é alimentado por baterias de íon de lítio de 135 kW e essa bateria é subdividida em 12 módulos. A potência máxima que ele atinge é de 184 cv a 7.000 rpm e o torque máximo de 270 Nm, que é entregue logo no começo, porque se trata de um motor elétrico. O peso líquido dele é 1.365 kg, uma curiosidade, ele pesa 190 kg a mais que o Mini Cooper S a combustão. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 150 km por hora e ele faz de 0 a 100 em 7,3 segundos, tendo um consumo de energia combinado de 18 kWh a cada 100 km. Agora vem comigo, vamos guiar o carro. Vamos lá, vamos lá. Vamos dirigir, vamos conversar um pouquinho enquanto isso. Como eu falei para vocês, esse carro aqui foi lançado em 1949, depois do pós-guerra, e veio evoluindo muito, obviamente, de lá para cá. Em termos de segurança, o que eu ainda não falei para vocês, ele tem um assistente de frenagem autônoma até 60 km por hora, que é aquilo que quando passa um obstáculo na frente do carro, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. Caso você não consiga frear ou por algum motivo não o faça, ele vai fazer automaticamente, ele vai estancar o carro. Além disso, quando você está em uma rodovia com as faixas, ele tem um alerta de permanência em faixa. Se você se distrair, dormir alguma coisa, ele vai te dar um sinal aqui no painel e vai também vibrar o volante, para que você fique atento e possa voltar para a sua faixa. Além disso, uma coisa legal para contar para vocês, eu falei que o peso dele aumentou 190 kg, porque ele tem as baterias, né? Porém, as baterias formam um T aqui, a tela atrás. E o que é legal é que os módulos, você pode, ela é feita de vários módulos, porque se você tiver problema em algum, não condena todo o sistema. A concessionária tem o programa de scan, ele escaneia, vai descobrir onde está tendo o módulo que está dando problema e vai poder ser reparado. Então, isso te traz também bastante tranquilidade e economia, não é que você precise trocar tudo de uma vez. Como eu já falei para vocês, eu conversei com os executivos ontem, eles me falaram que tem casos de baterias que duraram 10 anos, não precisaram nem 8 anos, e depois disso se fala em reutilização. De que forma? Reutilização nas casas, por exemplo, para iluminar a casa. Você acaba usando de outra forma a bateria para a vida útil dela, né? Você acaba usando de outra forma. Eu falei para vocês que o torque é entregue imediatamente. A gente vai pegar um pedaço de estrada e eu vou mostrar isso para vocês. Eu perguntei para os engenheiros sobre a suspensão do carro, porque quando a gente pensa num carro importado vindo para o Brasil, eu vou confessar que para mim dói o coração imaginar um carro que os engenheiros tiveram tanto trabalho para projetar a suspensão e colocar, não aqui onde a gente está, que a gente está num lugar com asfalto, mas em São Paulo, de uma forma geral. Aí eu obtive uma informação que eu fiquei muito feliz, que o carro é projetado não só para andar no asfalto, mas ele é projetado para o leste europeu, para a América do Sul, para vários lugares onde o asfalto não é liso. Então, ela não sofre tanto. Eu vou confessar que eu tinha a impressão, antes de andar no Mini, de que fosse muito dura a suspensão, que ela batesse muito. E não é. Ela, obviamente, não é uma suspensão macia, mas ela é confortável, não incomoda, não. E, como eu estava falando para vocês que carro elétrico, o torque é entregue logo no começo, eu vou acelerar num pedaço aqui para que vocês consigam tentar passar para vocês a sensação do que acelerar o carro e você ver que ele sai correndo. Então, vamos só passar essa curvinha aqui, se não passar a lombada, aliás, para a gente poder mostrar como funciona. Gente, a dirigibilidade é ótima. É um carro muito confortável, estou super bem sentada, muito, 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 muito conforto. Olha, eu tirei o pé, está acionado o modo de recarga, né? Então, quando eu tiro o pé, ele já começa a brecar. Então, eu vou acelerar na subida para vocês verem. Gente, é incrível, o carro responde imediatamente. Olha que delícia! Em pouquíssimos segundos eu estou a 90 por hora. Quando você precisa numa ultrapassagem, alguma coisa, a resposta é imediata. É muito, muito gostoso de dirigir sabendo que você tem a resposta imediata. Você não tem aquele delay do motor a combustão. Agora, aqui, o app que eu falei para vocês, você baixa na app Store, ele chama Mini, e aí você tem uma série de funções que você pode ativar por aqui. Por exemplo, ele está mostrando que eu estou com uma janela aberta, ele me mostra o estado de carga e quanto eu tenho ainda para rodar. Eu posso travar o carro, destravar o carro. Vamos destravar o carro, destravar o veículo. Vou usar meu Touch ID aqui. Ele está enviando a informação para o carro. Destravou o carro. Como isso, eu tenho outras funções. Eu posso acender as luzes, dar um sinal de luz para, sei lá, se eu perdi o carro, achar. Eu posso climatizar o carro. Agora ele está com outro serviço. Estão enviando a primeira solicitação que foi de destravar. Mas eu posso ligar o ar-condicionado, eu posso localizar o carro, histórico de comando, tudo que eu já fiz com ele. E aqui, o que é interessante, o histórico de carregamento. O que eu já fiz quando eu tenho carregado. E assim, uma série de outras coisas. Selecionar a oficina, marcar horário, te dar o descritivo do carro e ligar para assistência 24 horas. Enfim, é mais uma forma super segura e tecnológica de você ter acesso ao seu carro. Lembrando que esse carro, além de esportividade e beleza, ele traz também muita tecnologia. Agora, você deve estar querendo saber quais as versões e quais os preços. Então, vamos lá. Tem o Mini Cooper SE Exclusive, que custa R$ 239.990. Este daqui que a gente está avaliando, que é o Mini Cooper SE Top, que custa R$ 264.990. E em cima desse, tem o Mini Cooper SE Top Collection, que custa R$ 269.990. O que ele tem de diferente são adesivos e acabamentos mais esportivos. Ele tem um diferencial no teto, em termos de acabamento, adesivos aqui e o espelhinho em amarelo. Esse carro oferece, essa é uma pergunta importante que todo mundo quer saber. E as baterias, quanto tempo tem de garantia? Elas têm oito anos de garantia ou 100 mil quilômetros rodados. Sendo que eu conversei com os executivos da marca e eles me disseram que no Reino Unido tem carros já com 10 anos funcionando com a mesma bateria. Então, esse é um dado super importante para quem tem essa preocupação com as baterias. E tem mais, tem condições especiais do lançamento do carro agora. Quem comprar esse carro agora vai ganhar o Mini Wallbox, que é para você instalar na sua casa, para você ter o carregamento na sua casa. O Mini Service, inclusive, que é o serviço de concierge que o carro oferece com 3 anos de manutenção grátis. E uma condição especial de financiamento, que é a primeira parcela só em janeiro de 2022. As parcelas de agora até lá são pagas pela Mini. O que você achou? Vale a pena? Gosta do carro? Vai fazer um test drive que ele é muito, muito legal. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe e me deixe aqui seus comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!